O DIA MUNDIAL DA DANÇA Mais do que nunca, o Dia Mundial da Dança tem um significado especial. Porque qualquer que seja a celebração, será influída pelo acontecimento viral que está a atingir a nossa espécie, a nossa humanidade. Acho que nunca nos sentimos tão afastados e, simultaneamente, tão próximos uns dos outros. Forçados a reinventar a relação do indivíduo com o mundo, a família, os amigos, a comunidade. Forçados a reinventar o tempo, as nossas rotinas, a nossa forma de comunicar e agir. Tornámonos mais criativos, mais habilidosos, respiramos melhor nestas nossas cidades despoluídas. Porém, o corpo está confinado, recolhido, recluso a paredes que são agora fronteiras, que nos resguardam de um inimigo invisível. A dança espera o seu espaço por área imponetrável. Este ano, a minha solidariedade e celebração vai para os bailarinos de todo o mundo, cujos corpos devem estar a explodir de agonia. Respirem fundo, abram os braços e sintam o poder de cada celo do vosso corpo. Em breve, o espaço irá romper à nossa volta e aí iremos todos juntos celebrar o Dia Mundial da Dança.